Você está vendo já o Nilson André que vai competir na prova dos 100 metros para homens, um brasileiro. Vamos aí ao balizamento, você vai ver que tem várias feras nesta prova. Aí o Derek Atkins de Bahamas. Compõe o revezamento de Bahamas em Jogos Olímpicos e Mundiais. Richard Thompson, vice-campeão olímpico em Pequim. E tem 9,89 como melhor marca de sua carreira. Daniel Bailey, este ano bronze no Mundial em pista coberta. 9,99, foi o único atleta do mundo que conseguiu baixar dos 10 segundos cravados em um GP no Brasil. E olha quem está aí, Dwayne Chambers. Este ano no Qatar foi ouro no Mundial Indoor em pista coberta. Larga muito bem, um atleta que desde a largada faz força. O Mike Rogers aí foi segundo, foi vice-campeão no Mundial Indoor. Temos um tirateima do Mundial Indoor nos 60 metros. Tentativa de revanche para o Rogers. Lerone Clark, da Jamaica. Um atleta mais baixo. E completando aí, Emanuel Calander de Trinidad e Tobacco. Todo mundo cheio de marra, no estilo Zen Bolt. É o estilo do Caribe mesmo, né? Raya 5, considerado o favorito nessa prova. No ano passado fez 100 metros em 10 segundos. Vamos lá. Aí está o início da prova. São os 100 metros. Os primeiros 30 metros de aceleração. Dwayne Chambers tenta chegar em primeiro com o uniforme escuro. Ao lado dele, de amarelo, Daniel Bailey. Eu acho que foi o Rogers na 6, hein? Chegada apertadíssima. 10 segundos cravados. Agora temos que ver de novo, né, Walter? Porque a chegada foi ali no limite para todo mundo. Com uma prova de alto nível de 100 metros costuma ser, né? Vai ser definida no Photoshop. Provavelmente tem um cravado 10 segundos. Você viu uma chegada espetacular. Todo mundo muito junto. É, me parece que foi o Rogers. Saiu na frente. Largou muito bem o Chambers, né? Ele e o Bailey fizeram uma largada perfeita. O Rogers, a partir de 60 metros, começou a crescer. E não parou mais até a linha de chegada. E aí aparece a imagem dele, já meio que comemorando discretamente. Mike Rogers. Mike Rogers. Tempo corrigido de 10.06. Foi a forra do Mundial Indoor, né? Ele que foi prata, perdeu para o Chambers. Deu o troco aqui. Vamos ver de novo. Você está vendo aí o Rogers. O Chambers de fitinha. Que superou o Daniel Chambers. De fitinha branca, ele vem se recuperando com muita dificuldade. A partir de 60, ele encosta nos líderes. E mantém a aceleração, apesar da fase de decréscimo de velocidade, e vence com categoria, hein? Veja aí de novo, olha. Um corpo de vantagem, né? Um corpo de vantagem. Sensacional.